Salmos, capítulo 27, versículo 10, diz assim Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. A nova tradução na linguagem de hoje diz Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Os piores conflitos que enfrentamos, aqueles que mais nos ferem e que deixam sequelas emocionais terríveis em nossa alma, são as experiências negativas que vivemos dentro da nossa própria casa. O ambiente familiar é o lugar onde deveríamos encontrar apoio, carinho e aceitação. É onde queremos nos sentir acolhidos e protegidos. A família é a principal fonte de formação da nossa identidade e do nosso caráter. Muitas experiências vivenciadas no lar vão marcar para sempre a nossa vida e nos influenciar de forma positiva ou negativa. A grande preocupação é que os nossos lares estão sendo constantemente atacados pelo inimigo, o que tem feito com que os maridos se tornem dominadores, as esposas incompreensivas e os filhos desobedientes. Pais ausentes vão gerar filhos carentes, com feridas na alma. Talvez você seja fruto de um lar assim. Quem sabe o seu pai ou a sua mãe não foram tão presentes na sua vida ou não te deram a atenção e o carinho que deveriam ter te dado. E isso fez com que você se tornasse uma pessoa fria e insensível, que tem dificuldades em expressar os sentimentos. Você se retraiu tanto que tem dificuldade em se relacionar afetivamente com alguém e até mesmo de dar um abraço e dizer, eu te amo. Alguns filhos foram literalmente abandonados pelos pais. Por causa das circunstâncias da vida, tiveram que ser criados por outras pessoas e isso fez com que crescesse dentro deles um sentimento de abandono e rejeição. Se você se sente assim e tem dificuldade em dar amor e carinho, receba essa palavra e deixe que o amor de Deus inunde o seu coração. Que você possa entender hoje que o Senhor esteve com você desde o ventre da sua mãe e que Ele nunca te abandonou. Nos momentos em que você chorava sozinho, Jesus estava ao seu lado, recolhendo suas lágrimas. Saiba que todas as vezes que você pensou em desistir porque se sentiu abandonado, o Espírito Santo consolava o seu espírito e por isso você renovava suas forças e conseguia prosseguir. Você chegou até aqui pelas mãos de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, que cada pessoa que ouve esse áudio possa ser cheia do seu amor, ainda que ele tenha crescido sem uma referência adequada de pai e mãe, que ela se sinta amada como filha do Senhor e que possa ter a sua identidade restaurada pelo teu poder. Que aqueles que foram abandonados possam receber no Espírito essa afirmação de que mesmo que tenhamos sido abandonados por nossos pais, o Senhor nos acolheu e cuidou de nós. Tira toda a dor do abandono e remove o sentimento de rejeição. Faça-os sentir como filhos, príncipes e princesas do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.